Já está aberto e segue até o próximo dia 22 de novembro de 2019 o prazo para credenciamento para eventual contratação de apresentações musicais, grupos de dança, coral, quarteto, cantatas natalinas, dentre outras. Todas as informações estão no edital lançado pela Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, responsável pela análise das propostas. Para conferir todos os detalhes, basta acessar o site da Prefeitura Municipal de Caxias, caxias.ma.gov.br. Nós já estamos com o edital aberto desde a semana passada. Esse edital vai ficar aberto até o dia 22 de novembro. É importante ressaltar que o Natal deve começar no meados do mês de novembro, por isso já estamos começando a parte de ornamentação. As inscrições contemplam tanto pessoa física quanto pessoa jurídica e podem ser efetuadas com muita segurança, pois são gratuitas de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada no Centro de Cultura Acadêmico José Sarney. As inscrições também podem ser realizadas via e-mail sec.cultura.cx.gmail.com. É interessante também que os caxias se inscrevam, os grupos musicais se inscrevam, segmentos que sejam voltados para o Natal, orquestras, cantatas natalinas, grupos de teatro, pode ser até mesmo um saxofonista ou pianista, não tem problema nenhum. O importante é fazer parte desse grande momento. O Natal iluminado de Caxias transformou a cidade na gramado do Nordeste e um dos melhores destinos para o período natalino. Além disso, o Natal tem como objetivo promover o desenvolvimento social, cultural e econômico por meio de atividades culturais e de lazer. A cidade se prepara para o Natal, a gente tem todo esse glamour, essa coisa da cidade toda iluminada. Além das pessoas que são caxienses, que passaram a divulgar a sua cidade com mais orgulho. E isso evidentemente elevou o autoestima dos caxienses. As propostas que atenderem as condições de participação e estiverem em conformidade com os critérios e demais parâmetros serão consideradas habilitadas. A lista de habilitados estará disponível na imprensa oficial do município. Assim como nos anos anteriores, o Expresso Luz também levará a alegria do Natal aos bairros mais carentes da cidade, durante os 45 dias de festa.